Salve galera do Android Zero, aqui fala o Diego e sejam bem-vindos ao canal Android Zero Gamer, o canal de jogador Android. Bom galera, hoje eu quero dizer pra vocês um vídeo muito irado, você precisa assistir esse vídeo com calma e ir até o final. Pois é galera, acabou de sair Call of Duty Oficial Mobile, pois é galera. Bom, ele saiu com beta na Austrália, mas eu vou estar ensinando vocês aqui agora a baixar pela Play Store. Pois é mano, vou ensinar você aqui a baixar sem erros, então vamos lá. Bom galera, primeiramente, você vai precisar ir na Play Store, vou entrar aqui e vou mostrar pra vocês, tá vendo? Minha Play Store tá aqui normal, o Brawl Stars saiu ontem, tá ali, tudo mais, beleza? Fez um rabais de graça. Você vai procurar esse aqui, Turnbeer VPN, o link vai estar na descrição pra você baixar. Isso é um VPN, tá vendo? O urso ali no cano. O meu já tá abri, porque eu já baixei, mas no seu vai estar a baixar. Você vai baixar, depois de feito isso, né, você vai entrar nessa tela aqui. Mas pra você que não baixou, primeiro você vai fazer um cadastro e ele vai mandar para o seu e-mail uma confirmação. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Aqui ó, a confirmação. E aí você vai no seu e-mail, dá confirmar, sua conta tá feita, beleza? Uma vez que sua conta estiver feita nesse VPN, né, você vai estar nessa tela aqui, como eu estou mostrando pra vocês. Beleza galera. Aqui embaixo, tá vendo ali onde tá a Austrália? Ali é onde você seleciona o país, né? Como eu falei pra vocês, o Betas foi lançado na Austrália, tá? Mas o jogo tá em inglês, beleza? Então você vai ali em Austrália e dá ok. Vai te direcionar pra cá, ó. Você vai esperar, ó. Pera aí, ó. Vamos lá. Botou aqui pra ligar, tá vendo? O botãozinho ali em cima. E você vai esperar, ó. O urso, ele vai lá pra Austrália. Espero o urso chegar. Mano, isso aqui é muito legal. Achei engraçado pra caramba. Você espera o urso chegar. O urso chegou na Austrália, vai dar um rugido e tudo mais. Beleza. Então isso quer dizer que o VPN está ligado, beleza? Também repara, né, no superior ali da sua telinha, vai ter uma chavezinha ativada. Beleza galera. Feito isso, você vai nas suas configurações, tá? Configurações, você vai procurar aqui, ó. Aplicativos. Você vai procurar a sua Play Store. Presta atenção nisso, hein galera. Procura a sua Play Store com o VPN ligado, hein. VPN ligado. E você vai na sua Play Store e vai apagar os dados. Pois é, ó. Limpar dados. Você vai ali, ó. E pressiona limpar dados, ó. Excluindo. Beleza, ok. Excluiu os dados, tá? VPN ligado, hein galera. Vamos lá. Atenção nisso aí. Depois disso, você não vai precisar usar VPN pra jogar. Mas segue esse tutorial aqui, que é batata. Feito isso, galera. Vocês vão criar uma nova conta, tá? Aqui mesmo em configurações, vocês vão ali, ó. Tá vendo ali, ó. Contas. Vai clicar ali, contas. E aqui embaixo, ó. Criar nova conta. É, adicionar conta. Você vai apertar ali em adicionar conta. Última opção, com maisinho. E aqui vocês vão criar ali, ó. Google, tá vendo? Clicou no Google. Vocês vão criar aqui uma conta de vocês, ó. Ali embaixo, ó. Esquerda. Tá escrito o quê? Criar conta. Vão ali e criem a conta de vocês, beleza? Claro que eu não vou expor, né? Como eu vou criar a minha conta, né? Vocês vão criar a de vocês, tá? Feita a conta de vocês, é só vocês saírem, tá? Tudo certinho. Vai voltar. E vocês vão entrar, mais uma vez, agora na Play Store. Só que agora vocês estão já pela Play Store da Austrália. E você vai reparar até que as imagens vão demorar um pouco mais a abrir, devido ao tráfego de dados ser mais lento. Você vai clicar naquelas três barrinhas, ó. No lado esquerdo superior, tá? Clicando ali, você logo de cara vai estar o nome da sua conta e você vai trocar para a conta que você acabou de fazer com o VPN ligado, beleza? Preste atenção, hein, galera? Feito isso, ó. Vai carregar. Vai demorar um pouquinho, né? Vai ficar um pouco mais lento. Independente se você está no Wi-Fi ou não. E agora você já está logado com a sua conta da Austrália na Play Store da Austrália, né? Sendo fake, né? No caso. Beleza? Então, feito isso, galera. Tá tudo ok por aqui. Você vai sair. Vai no link na descrição desse vídeo aqui e clica no download que eu vou deixar lá. Feito isso, vai demorar um pouco para abrir, tá? Porque, como eu falei para vocês, o tráfego de dados da Austrália é um pouco mais longe, né? Então, feito isso, ó. Depois de demorar um pouquinho, vai abrir aqui para vocês nessa página aqui onde vocês estão vendo agora, beleza? Então, ó. Tá tudo aí direitinho. As imagens ainda não carregaram, né? Na verdade, porque o tráfego de dados é um pouco mais lento, ó. Mas você pode ver que está tudo direitinho aqui, ó. Tem que esperar agora carregar bonitinho para ficar um negócio legal, beleza? Ó, vou clicar aqui já para começar a baixar, ó. Aos poucos, tá vendo? Está carregando as coisas no fundo lá. Mas eu vou iniciar aqui o nosso download. Agora, galera, vem uma parte muito importante. O download vai também ser bem demorado com o VPN ligado, porque o tráfego de dados da Austrália vai demorar demais. Então, eu vou ensinar para vocês um segredo aqui agora. Você, depois de iniciado o download, sim, você vai poder ir lá e desligar o VPN para que você faça o download bem mais rápido, beleza? Ó, você vai ver, ó. Tá tudo aqui direitinho baixando, só que, mano, não deu nem 1% ainda. Então, você vai voltar no VPN. Ó, ali embaixo, ó, é... Tweetar dados gratuitos. Não aperta nada ali, tá? Só vai no botãozinho ali em cima, botãozinho azul, e aperta nele, tá? Só vai no botãozinho azul e aperta nele, beleza? Não precisa apertar em mais nada. Espero o urso voltar. O urso vai voltar para casa, né, para o Brasil. Vai dar um ungidozinho bacana. E está feito. Desligou o VPN, você volta para cá e vai aguardar terminar de baixar os dados, beleza? Ó, você vai ver aí, ó, a página, tudo direitinho. Estou na Play Store, tudo certinho. O jogo vai estar em... Ó, carregou. Beleza. Começou, galera. Começou a baixar, tá? Abriu aqui, ó, 1%. Show de bola. Então, como vocês estão vendo, eu estou deixando essas partes assim para vocês verem que, cara, não é fake. É verdade mesmo. É verdade esse bilhete. Então, ó, está baixando aqui, tudo direitinho. Eu vou, né, claro, acelerar aqui o vídeo e vou voltar quando estiver quase terminando. Beleza, galera. 100% do download aí feito. Agora é só esperar o jogo começar a instalar automaticamente, beleza? E tem mais um truque que eu vou ensinar para vocês. Não para por aí, mano. Não pausa o vídeo aqui, senão vocês podem ainda se dar mal pelo meio do caminho. Então, vamos lá, galera. Você que está chegando agora e não é inscrito ainda no canal, já se inscreve aí no canal, beleza? Já deixa o seu like para fortalecer demais. Esse vídeo foi um pouco trabalhoso, mano. Então, deixa o like, ajuda aí, compartilha, beleza? Galera, ó, está começando a instalar, belezinha. Tudo show de bola. Cara, muito legal, velho. Call of Duty oficial, mano. Aqui, ó, foi, galera. Agradecemos você testar esse app para lá, beleza. Agora você vai em abrir. Só que eu vou ensinar mais um truque para vocês. Galera, pode ser que dê erro se você tentar entrar direto, tá? Não é a certeza que vai dar erro, mas pode ser que dê erro. Então, para evitar que dê erro com você, porque comigo deu erro várias vezes, eu pensei até que tinha um problema. Você vai fazer o seguinte, você vai... O VPN está desligado, certo? Lembra disso? Você vai voltar no VPN agora e você vai ligar o VPN para entrar no jogo. Pega a visão desse segredo que não vai dar erro nenhum para você, mano. Ó, não aperta nada ali embaixo, só aperta no botão em cima, beleza? Apertou no botão em cima, tá certinho. Espero o urso ir lá para a Austrália e é GG, mano. E tá chegando. Cara, eu achei esse VPN muito legal, sério. É o VPN irado, velho. Então, o urso chegou aqui, deu o rugido, você pode voltar lá para a página, beleza? Ó, vamos lá. Estamos aqui no jogo. Tudo certinho. VPN ligado. Vamos entrar no jogo, beleza? É... Galera, por que eu falei para ligar o VPN antes? Você pode falar... Ah, não tem necessidade disso. Calma. Vocês vão ver que aconteceu uma coisa aqui agora e aí vocês vão questionar. Mas vai por mim, mano. Faz desse jeito que vai dar certo. Ó, vamos lá. Agora tá carregando aqui os dados. Beleza, direitinho. Vamos esperar aqui, né, velho? Olha só, galera. Vai dar um erro. Ó, falha na data do game e não sei o que, não sei o que lá. Você agora vai fazer o seguinte. Você vai voltar lá no VPN e vai desligar. É só isso. Volta lá e desliga. Aí você vai falar, pô, Android, mas calma aí. Você ligou o VPN para entrar no jogo e aí você entrou, esperou carregar um pouquinho de coisa só, deixou dar erro e desligou? Sim, mano. Sim. Por quê? Porque não... Eu, das vezes que eu tentei, poderia até ser bug, tá? Mas vai que não fosse, né? Das vezes que eu tentei entrar direto, sem fazer isso que eu ensinei para vocês agora, não estava chegando nessa parte aqui, ó, onde começa a carregar os dados. Então, faz o que eu ensinei, mano. Entra no jogo com o VPN ligado. Quando der aquele erro, volta lá, desliga o VPN, volta para o jogo e é GG, galera. Bom, está quase carregando aqui já, ó, 97%. Beleza, estou mostrando, cara, os dados carregando para vocês verem que, né, realmente estou fazendo isso. Não é fake nem nada, beleza? Então, vamos lá, ó. Terminou aqui. Show. Agora, galera, ó, só aceitar aqui, ó, a política de privacidade. Já está marcadinho de amarelo ali. Ó, você aceita. E agora eu vou entrar como guest, mano. Vou entrar aqui no guest aqui, na conta de convidado. Mas eu já vou deixar o meu nick padrão, mochila G, tá? Para vocês, caso queiram me encontrar no jogo. Galera, eu queria... Mano, eu fiquei ansioso para jogar esse jogo aqui, cara, com aquela minha pistola sensacional. Então, se vocês quiserem ver, mano, um gameplay com aquela pistola, deixem comentário, beleza? Deixem muito comentário aí, cara, para vocês verem isso aí. Se vocês quiserem também estar jogando comigo, se quiserem live desse jogo, Mano, deixem comentário. Vai ser muito legal. Apesar de que a gente não traz muito jogo de tiro aqui no canal, mano. Esse jogo aqui, eu diria que é uma exceção, com certeza, né, mano? Call of Duty Oficial Mobile, mano. Não é cópia nem nada. Então, eu achei muito legal trazer para vocês. Ainda mais trazer esse tutorial massa, mano. Que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que estava agarrada aí no game, que queria jogar e não estava conseguindo, né? Estava conseguindo baixar nem instalar. Galera, começamos aqui o tutorial. De cara, mano, a gente vê que o gráfico do jogo está lindo. Cara, a jogabilidade, só vocês sentindo mesmo, está parecendo estar bem fluido. Eu, cara, acredito que o gráfico deve estar no mínimo, mas está bonito para caramba, já no mínimo, né? Só vou poder aumentar o gráfico quando sair do tutorial. Cara, muito legal. Cara, olha a movimentação, velho. Lindo, lindo, lindo. Na moral, o jogo está top, velho. Caramba. É só, até o momento, está com tiro automático, né? Depois eu vou nas configurações e ver se dá para tirar isso aqui. Provavelmente, né? Vai dar para mudar. Eles não vão deixar isso aqui com tiro automático. Tá, vamos ver o que tem que fazer aqui. É, tá. Double tap. Ah, tá. Beleza. Dois toques na tela para ativar a mira. Show. Mas ele deve ter como colocar botões também, né? Para você ativar a mira. Com certeza não vai ficar com... Deve ter como configurar a HUD, né? Isso aí é de lei, né? Em todo jogo. Tá, vamos lá. Cara, muito legal se movimentando, velho. Porra, está muito maneiro o jogo, na moral. Granada. Show de bola. Ah, o malandro ali. Vamos ver se eu consigo fazer um strike. Opa. Caraca, eu virei na hora. Boa. Caraca, maneiro. Boa. Tu viu? Virei em cima da hora, velho. Maneiro. Aqui, o negócio aqui de... Caraca, igualzinho no console, mano. Que top. Eu até lembro, mano, do meu irmão. Quando ele pegava essas paradas assim, mano. Matava muito. Ele pegava esses bagulhos assim. Dava trabalho, na moral, velho. Que merda. Mas aí, muito show, mano. Maneiro. Muito maneiro. Cara, está maneirão. A jogabilidade está top. Segura aí, abacaxi. Acho que foram, hein? Foram mesmo? Só sobrou um malandro. Tome. Mais um. Tome. Quem mais se habilita? Foi, galera. Caraca, mano. Top demais, cara. O jogo está muito bom. Estou ansioso, mano. Já vou pegar minha pistolinha ali, velho. Vou conectar aqui. Vou começar a jogar. Vai ser muito insano, mano. Caraca, o jogo está muito bom. Então, galera. Basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa aquele like. E... Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.